Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco, que nos acompanha espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, um dia abençoado, eu peço a você meu amigo, você minha amiga, que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, para se inscrever. Nos conceda esse voto de confiança, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento que o clube vivencia. Perfeito? Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, neste vídeo, vamos falar sobre o jogo contra o Botafogo ontem, situação do Vasco da Gama no campeonato carioca, o que esperar do Vasco da Gama. Vamos falar sobre o Germancano, será se o Cano está lesionado ou será se o Cano está sendo negociado. Uma semana decisiva para o Vasco da Gama, dentro e fora de campo, que pode chegar reforços, que precisa ser resolvida a situação de salário e que a gente pode ter novidades aí na justiça. E no final deste vídeo, a gente vai mandar um recado aqui para o Mário Coelho. Perfeito? E, obviamente, vamos falar muito sobre a política do Vasco. Bom, Vasco da Gama e Botafogo. Mais uma vez, o Vasco deixou a desejar. O Vasco da Gama fez uma partida, mais uma partida pífia. Se esperava muito mais do Vasco da Gama. Situação do Vasco da Gama no campeonato carioca, muito para lá de delicada. O Vasco, na 11ª colocação, coladinho ali na zona do descenso, e chegou a hora de jogar futebol. Do jeito que está, não dá. Sobre o jogo de ontem, o Botafogo poderia, principalmente no segundo tempo, ter feito 2, 3 gols. O Botafogo brincou de perder gols. O Vasco achou um gol numa cobrança de escanteio, que a bola foi jogada pelo Marquinhos Gabriel, resvalada pelo Laranjeiras, acabou que encontrou o Carlinhos e fez o gol. Mas o time do Vasco é muito pobre na criação e precisa melhorar muito mesmo. O Vasco que agora pega o Macaé, na quarta-feira, às 18h, e estou, se não tiver paralisação aqui no Rio de Janeiro, porque poderá haver uma intervenção aí do Estado para poder parar o campeonato carioca por conta aí da pandemia. Mas a princípio, o próximo compromisso do Vasco é contra o Macaé, quarta-feira, às 18h. O Macaé que é o último colocado. Se não venceu o Macaé, aí realmente cai para a última colocação e aí é humilhante, que é o pior time do campeonato. Certo? O Marcelo Cabo, com umas substituições que a gente não entende muito bem o que o Cabo quer fazer. Um técnico que ainda está perdido. Insistiu ontem com o Tales Magno, com o Thiago Reis. Meninos aí que a gente tem muito carinho, mas que verdadeiramente não dá. O Tales Magno, na minha opinião, tem que descer aí para o Sub-20, igual fizeram com o PEC ano passado. E o Thiago Reis precisa ser emprestado. Situação do Cano, para lá de estranha, né? O Cano, o Vasco alega que ele está se recuperando de lesão. Chega para a gente aí que o Cano tem propostas para poder deixar o Vasco. E repare que eu coloco aí no plural e é uma situação que não dá para entender direito. Pega um Cano, leva para Poços de Calda para jogar contra a Caldense 15 minutos. Aí piora a lesão do Cano. O Cano não jogou ontem, não joga contra o Macaé e talvez só terá condições de jogar contra o Fluminense. Estranho. Para mim, o Cano está sendo negociado. E é uma semana decisiva aí para o Vasco da Gama com relação a reforços. Vamos ver se o Vasco se mexe aí. Mas, sinceramente, Morato, Refugio de São Paulo não vai resolver o problema do Vasco. O Vasco precisa encorpar esse elenco aí porque se o Vasco quiser chegar um pouquinho mais longe na Copa do Brasil e disputar a Série B, olha, tem que se reforçar. Com relação à situação da Justiça, semana decisiva também porque a gente deve ter novidade aí no STJD. O Vasco vai tentar impugnar a partida na quinta-feira. A gente aguarda aí, né? O Vasco vai ser representado pelo Jucá que era ex-presidente aí do STJD. Muito difícil a situação do Vasco, gente. Muito difícil ter uma reviravolta aí no campeonato brasileiro para o Vasco permanecer na Série A. Mas a gente fica aqui fazendo o registro. Dia 6 tem julgamento marcado. Dia 6 de abril, lá na ação dos Templares, às 13h30 da tarde. Agora, deixa eu mandar um recado aqui para o Mário Coelho. A gente chegou ontem à perplexidade de um membro dessa diretoria falar que vai processar o Mário Coelho. Uma vergonha. Nós que apoiamos o Levenciano aqui estamos sofrendo muita represália por parte da atual administração do Vasco da Gama. E a gente é punido por fazer alguns questionamentos. Cadê os 70 milhões? Cadê a verdade? Estão acabando com o patrimônio do Vasco? Colocam o dedo assim para a gente, alguns conselheiros, demitem em massa. Quatro meses de salários atrasados, a gente questiona. E eles ainda se acham certo e ameaçam de processar os outros. Então fica aqui a minha solidariedade ao Mário Coelho. E pode ter certeza que essa situação aí vai passar o mais rápido possível porque o Levenciano vai assumir. E todos vocês serão extirpados de São Genuário. cambada de vagabundo. É isso que vocês são. Vocês tentarem calar a verdade e o amor de um vascaíno. Cobrando vocês de forma verdadeira. Não a censura. E tem muito canal aí de YouTube que não fala porra nenhuma também. Que deveria falar. Porque amigo é nessas horas. Eu agradeço pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu carinho. Pela sua audiência. Vasco neles. A verdade prevalecerá. E já deu Vasco. Valeu. Vou. Muito obrigado pelo seu carinho.